Legenda por Sônia Ruberti 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 Saia dessa Babilônia, irmão, dote, saia, saia Fujar dessa Babilônia, irmão, dote, saia Saia dessa Babilônia, irmão, dote, saia, saia Fujar dessa Babilônia, irmão, dote, saia Fujar, saia Hoje em dia você fala, vou agir Fecha os olhos e vai gritar No céu daquele que nem no sol Me mais escutar Não me esqueça de você falar Hoje Fecha os olhos e vai gritar No céu daquele que nem no sol Me mais escutar Acredite No profeta Jesus Cristo e Ele É rei Pois eu Adito em Ele e seguirei Saia dessa Babilônia E não pode sair Saia Fuja dessa Babilônia E não pode fugir Saia dessa Babilônia E não pode sair Saia Fuja dessa Babilônia E não pode fugir Não sabe se é verdade Só existe Dois caminhões Não me esqueça Pois Deus não é melhor Tu sabe se é verdade Só existe Dois caminhões Não me esqueça Pois Deus não é melhor Tua mente cara Mente rapaz Tua mente chana Tua mente cara Mente rapaz Tua mente chana Tua mente cara Tua mente rapaz Tua mente chana Tua mente cara Tua mente rapaz Tua mente chana Venha logo, dança logo, chegou o fim dos tempos Venha logo, dança logo, desce desse mundo Desce desse mundo, desce desse mundo Venha para o lado de Jesus, venha para o lado de um carro Reggae na fila, Reggae Style Venha comigo, nome de comigo, sai dessa Babilônia Vamos lá, irmão, isso aí, saia dessa Babilônia Saia, ah, 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 fuja Irmão, grud, fuja Glória a Deus, saia Irmão, grud, saia Fuja dessa Babilônia, vai, vai Reggae na fila, Reggae Style Lúdio boy Reggae na fila, vai, vai, vai Saia dessa barbicórdia Que não te saia Fuja dessa barbicórdia Que não te fuja Fuja Reggae na fila Reggae style Jesus Christ Estou na honra e glória Glórias, louvores, alma e saúde Reggae na fila Reggae style Reggae na fila Reggae na fila Reggae, graça genas upfronts a dor do sol A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti